Senhor, estou lá aqui para Te agradar Em Tua presença desejo estar Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar Preciso de Ti, vem me restaurar Eu quero ser como um jardim fechado Regado e cuidado pelo Teu Espírito Tua em mim, como uma nacional No meu interior, com águas vivas Restaura o meu Senhor Para o Teu amor Senhor, estou aqui para Te adorar Em Tua presença desejo estar Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar Preciso de Ti, vem me restaurar Eu quero ser como um jardim fechado Regado e cuidado pelo Teu Espírito Tua em mim, como uma nacional No meu interior, com águas vivas Restaura o meu ser Restaura o meu ser, Senhor Tua em mim, como um jardim fechado Tua em mim, como uma nacional 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 Amém. 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 Amém.